Não, na música é difícil, a resposta é Cario 2012 Canebi, Rosil e Sérgio Bonfim São uma vez estreito que se encerra Desfarce o desejo sem ar e beijar Por quê? Sem ar e beijar Ai de meu amor, por que você? Descobre o céu Te imagino que te liga, te amo você Me quero notir, não me quero não dizer Por quê?